Precisa de primeiros socorros? Prepare-se para uma empreita, tropical! Emprem-se em dobro na ilha do Zen! É sempre a mesma coisa! Hoje eles mudaram um pouco o começo! Você sabe o que esses caras estão dizendo? Não exatamente, é que nós já nos acostumamos! Já sim! Zen! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz! Anda-se agora, prepare-se para a luta! Legal, é isso aí!